A rua tentou limitar os sapos para estancar por ir aos donos, o chamado de um amigo. A população foi às ruas em protestos violentos que deixaram mais de 30 mortos. Na tarde do dia 20 de dezembro de 2001, o presidente apresentou sua renúncia por escrito e fugiu de helicóptero. A sucessão também foi na ótica. Em 12 dias, a Argentina teve 5 presidentes. Está na loucura agora. Está atacando o bagulho. Transparentes não estava não. Quase consegue subir. Vai virar, porra. São gigantes. Tchau. 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 Tchau.